Preocupaste se a árvore de tua vida tem galhos apodrecidos? Não percas tempo, cuida bem da raiz e não terás de andar pelos galhos. Quanto mais escuridão se faz ao nosso redor, mais devemos abrir o coração à luz que vem do alto. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. O que faria a ciência sem o amor? Envaideceria. E o que faria o amor sem a ciência? Erraria. A oração surge da incapacidade. De outra forma, não haveria necessidade dela. E o que faria o amor? E o que faria o amor? Obrigado.